Música Olá, bom dia pra vocês. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já começou. Um homem de 33 anos foi executado com 5 tiros no ramal do Brasileirinho, na Zona Leste. O corpo dele foi encontrado hoje de manhã por moradores da área. Foi isso mesmo. Ontem à noite os moradores aqui do ramal do Brasileirinho ouviram pelo menos 5 tiros. Ficaram com medo de sair de casa, mas hoje de manhã acabaram encontrando o corpo de um homem que ainda não foi identificado e que apresentava perfurações de arma de fogo na cabeça. Os peritos do DPTC também recolheram daqui do local cápsulas de revólver que foram levadas para perícia. Os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já iniciaram uma investigação acerca desse assassinato, mas até o momento não tem nenhuma informação sobre esse homicídio. Eu volto com você. Obrigada, Juscelio. E nesta quinta-feira a Polícia Civil apresentou uma tonelada de maconha do tipo skunk encontrada em uma casa na Zona Oeste. Em apenas 4 dias foram mais de 2 toneladas apreendidas no Estado. A droga estava escondida em uma casa no Santo Agostinho, na Zona Oeste da capital. A gente montou uma campana porque a gente tinha as informações já de investigações, já de um tempo e ficamos aguardando o momento oportuno. Como a casa não tinha movimento algum, a gente resolveu entrar porque sabíamos com a convicção que aquela droga estava ali. Com essa apreensão, a quantidade de drogas apreendidas só nos 4 primeiros dias deste ano aqui na capital já ultrapassa 2 toneladas. No primeiro dia do ano, o Exército apreendeu 750 quilos de entorpecentes. Na última terça-feira, a polícia encontrou 300 quilos de maconha do tipo skunk, além de drogas sintéticas, dois veículos e uma lancha em uma casa no Morada do Sol, o que resultou na prisão de 4 homens, entre eles um policial militar. Essa quantidade sempre entrou, né? Na verdade, o que há hoje é eficiência do trabalho e das diretrizes traçadas pela nova gestão, pela gestão da Polícia Civil, pela união entre as demais forças militares também. Nós temos a cooperação de todos. A polícia vai continuar as investigações para identificar a origem da droga. Uma adutora rompeu e prejudicou o trânsito próximo à rotatória do coroado na Zona Leste. O repórter Juscelio Paiva traz os detalhes. Bom dia, Priscila. Trânsito complicado para os motoristas que precisam trafegar pela Zona Norte e a Zona Leste aqui da capital. Isso porque uma adutora rompeu bem próximo à rotatória aqui da área do coroado na Zona Leste de Manaus. E o trânsito ficou congestionado desde as primeiras horas da manhã, tanto na rua que dá acesso aqui à Alameda Cosme Ferreira, essa rua que vem do sentido da Avenida das Torres. Os motoristas enfrentaram grande retenção no trânsito. Os funcionários da distribuidora de água Manaus Ambiental trabalham desde as primeiras horas da manhã, mas ainda não há previsão de quando deve voltar a normalidade aqui. Agentes do Manaus Trans também já passaram por aqui, mas é uma situação difícil de controlar o trânsito, principalmente para quem está indo no sentido centro da capital. Nós vamos ficar acompanhando por aqui mais informações sobre essa adutora que rompeu aqui na Alameda Cosme Ferreira, daqui a pouquinho, na programação do Agora, a partir das 10h50 da manhã. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. A previsão da concessionária é que os trabalhos sejam concluídos até o fim da manhã e o abastecimento de água na área também seja normalizado. E agora vamos falar de esporte. O futebol tem ganhado cada vez mais praticantes aqui na capital. O esporte, além de melhorar a coordenação motora, é também uma ótima forma de queimar calorias. Chutes precisos na bola e muito domínio, seja com o ombro, com a coxa ou com a cabeça mesmo. Vale tudo, menos usar o braço. O esporte, que é parecido com o vôlei de praia, tem ficado cada vez mais popular aqui na capital. São dois atletas de cada lado. É quase igual o vôlei, só que você não usa os braços, né? Aí você usa o ombro, cabeça, peito, joelho e os pés. E olha, habilidade com os pés é o que não falta para essa turma que pratica o futebol aqui na zona centro-sul da capital. A Beatriz, por exemplo, é uma das alunas mais antigas e se deu tão bem no esporte que virou profissional. Começou como um hobby, uma brincadeira, e eu acabei me apaixonando perdidamente pelo futebol, tanto que já tenho vários títulos. Fui campeã no passado, campeã brasileira dos Jogos Universitários, de vôlei de praia, de futebol e de praia, então é apaixonante. Mas além de formar atletas, o futebol ajuda também aquelas pessoas que procuram sair do sedentarismo. Para quem quer perder peso, é um ótimo esporte, porque tu consegue perder numa faixa de mais de 600, 600 calorias num treino de futebol. É um esporte muito dinâmico, tem que correr, fazer movimentação na areia, ele te dá muita opção durante o treino. Foi o caso do Sávio, que depois de pular de academia em academia, se encontrou nas areias. Assim, eu passei muito tempo na academia e hoje em dia eu não gosto. Então, assim, é perfeito pra mim, porque é uma coisa que eu gosto e me faz ajuda na musculação em si, né? Faz emagrecer, com essas coisas todas, sabe? Quem quiser praticar a modalidade, basta vir até o CSU do Parque 10 qualquer dia da semana. As aulas pela parte da manhã começam às 6 horas e vão até às 8. Já durante a tarde, as aulas começam às 5 e se estendem até às 8 da noite. E olha, as aulas são gratuitas, é só ir ao CSU do Parque 10, nos horários já mencionados na reportagem, participar. Vamos agora com o repórter Tadeu de Souza, com os destaques de Parintins. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Priscila. Bom dia, amigos do Boletim em Tempo. Este aqui é Henrique Almeida. Ele, Priscila, ele, no início do ano, ele conseguiu cerrar uma das grades da delegacia de polícia. Ele era menor de idade, estava cumprindo uma medida socioeducativa e fugiu da delegacia de polícia. Foi preso ontem à tarde. Ele estava, agora ele já é de maior, ele estava realizando assaltos, ele estava realizando assaltos relâmpagos, estava traficando e já está a caminho da unidade prisional de Parintins. Com ele também foi preso outro cidadão, Valeli de Souza Andrade, o pretinho, 28 anos, considerado uma das pessoas de alta perigulosidade, assaltante de alta perigulosidade pela polícia militar aqui no município de Parintins. Outro destaque aqui de Parintins, Priscila, é a soltura de Rafael de Souza Lima, 18 anos. Ele confessou ter morto com uma facada no peito, o estudante Felipe Pinto Dozani, de 17 anos. Aquele crime que abalou a opinião pública, que aconteceu no amanhecer do dia de Natal, na zona rural de Parintins. Ele foi preso, estava preso, e agora a Justiça determinou a sua liberdade provisória, uma decisão do juiz Fábio César Olinto de Souza. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Bem, falando em destaque, daqui a pouquinho tem um programa agora, às 10h50 com a Márcia Lasmar, que já está no estúdio. Oi. E vai falar pra gente quais são as informações. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Priscila. Bom dia a você que está acompanhando o Boletim em Tempo. Daqui a pouquinho, às 10h50, a gente entra com o nosso agora, trazendo informações, notícias, ronda policial. E a gente já começa o programa, né, informando pra você que a gente vai trazer a situação do pastor evangélico que estava no ônibus. Ele ia fazer, ia pagar umas contas, estava no ônibus fazendo uma pregação. Resolveu fazer uma pregação quando dois assaltantes entraram no ônibus, entraram no coletivo e acabaram tentando assaltar o pastor. Segundo informações, ele não quis entregar o celular e acabou levando um tiro. Ele está em estado grave no Hospital de Pronto Socorro João Lúcio, com uma bala alojada na coluna. A gente vai trazer os detalhes no programa da comunidade. Vamos trazer também uma operação policial iniciada na quinta-feira que resultou na prisão de 11 pessoas. São cumprimentos de mandados de prisão criminal e civil. É importante trazer aqui pra você. As prisões civis são aquelas decorrentes de prisão de alimentos, por exemplo. Você está devendo, os pais, os responsáveis devem os alimentos e acabam sendo presos porque não prestaram nenhum tipo de assistência. A operação alegoria. E quem vai trazer os detalhes pra gente é o Alisson Mota, que está lá cobrindo tudo e vai trazer as informações. A gente também tem hoje na minha casa agora com o Emerson Santos. Ele já estava por aqui dando um oi, né? Está aqui, inclusive eu estou vendo o Emerson aqui. Porque hoje ele vai fazer o Na Minha Casa Agora, aqui mesmo no Nosso Senhora das Graças, aqui nas vizinhanças da TV Em Tempo. E você que mora por aqui, fica ligado que daqui a pouquinho o Emerson está lá batendo na sua porta. Hoje também tem música, Priscila. Hoje é sexta, sabe que toda sexta-feira tem música aqui no Agora. E o Júnior Souza estará daqui a pouquinho aqui no programa da comunidade, cantando muito sertanejo. Essas e outras notícias, esses e outros destaques, você acompanha daqui a pouquinho, às 10h50 no programa agora. Volto contigo, Priscila. Obrigada, Marcinha. Então está feito o convite para você não perder o programa de hoje. O Boletim Tempo amanhã termina aqui e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho